Consegue adivinhar? Te conhecendo, não envolve ficar parado aqui. Exato. Mas como vamos avançar? A minha loja é bem aqui! Vamos entrar naquele lugar? Sim. Você acha que você tem que saber que o bravo dele ia passar a ponta do cinzel? Não. Vamos lá. 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 Eu ajuto com você. Estou preparado. Essa armadura é resistente! Vai, toma cuidado! Vai, toma cuidado! Matras, toma cuidado! Vamos lá! Cuidado, tua retaguarda! Está atrás de você, cuidado! Minha, você conhecia esse lugar? Sim, uma vez tive uma missão diplomática aqui, tentando mediar a paz entre Asgard e Vanaheim. Aquela guerra, tantas vidas perdidas. Eu só não sabia que Thor já tinha começado uma matança de gigantes. O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? Nada, rapaz. Por isso é trágico. Eles não se envolveram naquela loucura, mas a paranoia de Odin só é superada pela sede de sangue de Thor. Tchau! 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 Outro cristal! E agora? E agora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E agora? Segure firme. Tchau, tchau. Não deu certo. Caiu só um pouco. Ah, não. O chão desabou. Tem um vaso de areia. Nós não vamos. Garoto, por aqui. O que diz aí? O tempo é desordenado. O tempo adiante é retrógrado. Retrógrado? No sentido inverso? Os estados são estações? É, mas está tudo embaralhado. Não devia ser inverno, primavera, verão, outono? O que é inverno primeiro? Pede uma música que a mamãe cantava. Conheço essa. Inverno. Silêncio, cabeça. Não curte música também? Entendi. O que é inverno? Tente assim. Não deu certo. Mas a ordem é essa na música que a mamãe cantava. Garoto. Vetter, Varr, Sumar, Haust! Não deu certo, mas a ordem é essa na música que a mamãe comprou. Tente assim. Haust, Sumar, Varr, Vetter. Atreus, essa palavra. Sola, significa resistir. Tente. Sola. Muito bem, rapaz. Escreva de novo. Sola. Estamos subindo. A energia está erguendo a plataforma. Continue escrevendo. Sola. Cabeça, como isso é possível? Sabe o que eu acho? É magia temporal. Um perigo com que os altos deuses Vanir costumavam brincar. Congelar o tempo. Aliás, era uma das magias favoritas de Njord. Bom, acontece que parar o tempo impede o Sol e a Lua de atravessarem o céu. Infelizmente, isso não detém os lobos indo atrás deles. Sempre querendo apocanhar. Depois disso, decidiram que é melhor não mexer com o tempo. Eu não alcanço o vaso. Vem atrás! Vem atrás! Vem! 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 Que University! Vejei um! Vem! Atrás da loinzão pode места. Cuidado, eu peço você. Vem! 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 Um navor! Energia erguendo Já foi metade Pronto Pronto Volte a escrever Antes que o piso desabe Volte a escrever Volte a escrever Olha, Energia erguendo Agora sim De novo não Vai, toma cuidado Pronto Eu queria ser assim cara Me perdi a erguendo Já foi metade Oh O Topo Pai, o vaso caiu A gente vai desabar Gruma Tronco e no aguardo Pule Você se saiu bem Grato O garoto Foi só pra descontrair seu rabugento Bom, lá está Como a gente faz pra liberar? Empurrando Mas Confie em mim Pronto Vai, empurre com tudo Sim, senhor Como vamos descer? Pulando Sério? Vamos Não entre em pânico Por que eu entraria? Bom Te peguei Você é maluco, sabia? Tudo bem Ótimo Temos que continuar Temos que reconhecer Ele tem talento pra destruir coisas Lembre-se de sua cabeça Eu nunca me esqueço Eu nunca me esqueço Eu nunca me esqueço Eu odeio Midgard Como você sabe que eles estão aqui? Porque aquele martelo Não caiu sozinho Se a gente deixar eles A criança é minha Qual é o seu problema? Se tu cheiro já não Encontre-o? Pai Agora não Eram os caras que a gente viu com o Baldo Sobrinhos dele? Isso Magni e Motti Os filhos de Thor A mamãe sempre diz que os deuses de Aesir Eram os piores E que Thor é o pior de todos Deve ser um pai terrível também Eles não são mais crianças Isso não é desculpa O senhor vai ficar bem? Eles nem vão ver ele E tem o chão Que fico É Bem Então A grande sala de jantar, invejada por Midgard inteira. Mas sabe, eu lembro que tinha um candelabro gigante. Dava um toque especial. Você não consegue ficar sem quebrar nada, né? Se não me engano, o trono do Yao era depois daquela parede de gelo. A grande sala de jantar. A grande sala de jantar. Morreu! Finalmente! A grande sala de jantar. A grande sala de jantar. A grande sala de jantar. Tchau, tchau. 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 Veja o progresso. Tchau. 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 Tem alguma coisa. Viu, rapaz? Ele tá bem. Achei melhor sumir quando os filhos idiotas do Thor chegaram. Mas tomem bastante cuidado no depósito. Se concentra no seu trabalho e para. Para você, nossa merda. É sério. Ele lutou contra o nosso tio e saiu vivo. Talvez. Nosso tio não bate bem há anos. Bom, se o balanço puder com ele, a gente também vai. Para de falar. Se concentra e me ajuda a encontrar eles. Não podemos decepcionar o papai. Ah, eu vou te bater. Não podemos decepcionar o papai mesmo. Continue procurando. Vamos nessa. Ah, eu vou te bater. Sim, garotinho. Sim. Se não estiverem comprando. Ah, eu vou te bater. Tchau, tchau. Rápido, bicho. Dá pra pegar um pedaço do cinzel e sair antes que alguém perceba. Garoto. Renda-se. O pai de todos exige. Não. Ótimo. A luta é minha, garoto. Vá. Aonde pensa que vai? Ah não, Magne. O molequinho tem um arco. O que a gente faz? Aham. 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 Não levante. É a última vez que tivemos um desafio. Não levante. Aham. 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 O que é? Vem cá! Chega de segurar a mão do papai. Cala a boca! Não me chama assim! Não acredito que você tirou tanto. Mandei calar a boca! Acalme-se, garoto. Que vim choque. Que vim choque-l? Sua mãe é feia ou coisa assim? Ela cortou sua cara pra você ficar que nem ela? Não fala da minha mãe! Não dê ouvidos, rapaz! Ele só quer te irritar! Destruir... Os filhos de Thor podem tentar, se quiserem! Cabeça! Desculpa, me intrometi, né? Cuidado! É minha parte preferida! Isso é patético! Solte! Minha trepa! Garoto, mantenha o foco! Vai ter que ser uma vagabunda pra ficar bom, caralho! Vai ter que ser uma vagabunda pra ficar bom, caralho! Eu vou te matar! Matrão! Matrose! Não vai, querido! Não! Como você... Você nem imagina o quê? Seu filho da puta! Você é o próximo! Volta aqui, seu covarde! Eu acabo com você! A doença... A febre voltou. Não! Não voltou! Garoto! A tosse, o sangue... Ele tá doente e precisa da freia! Não! Divacar! Vou ficar bem! Pronto, rapaz! Eu tô bem, viu? É melhor ficar de olho neles. É melhor ficar de olho neles. Accei. É isso. Vai servir. Com isso dá pra fazer a runa de viagem a Jotunheim. Vai chegar aonde precisa. Aliás, as portas seladas com magia que nós vimos podem ser destrancadas. Que nem aquela ali. Pode sair por aquela porta agora que pegou o cinzel. Não! Fí absurdamente. Em ir... Camão! Fim! 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 Vamos lá. Vamos lá. Você matou a mãe. Matou mesmo. Você matou ele. Um é Exir menor, mas sim. E o pai dele é Thor. Não é menor. Esse é dos grandes. Não vai aceitar isso bem, Asgard. Eu nos defendi. Só isso. Não temos ser julgado. Julgado, não. Mas a vingança é bem provável. Você pode matar um deus. E aí, e aí? Tchau. 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 Eu tinha mais alguma coisa pra falar. Tchau. 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 Tchau.